Shalom, gostaria de compartilhar mais um do Arturado da Witterfeinger, que eu escutei muito legal. Mas antes disso, a produção aqui está pedindo, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, compartilhar o nosso vídeo, comente, curte e vamos lá. Certa vez tinha um ha-ha, um sábio que foi num vilarejo com seu chamacho, seu ajudante, que auxiliava esse sábio, esse rabino, e eles ficaram na casa de uma família muito simples. Aí chegou o sábio e perguntou para o pai da família, falou, como vocês se sustentam aqui? Qual a fonte de renda de vocês? Falou, está vendo essa vaquinha que a gente tem aqui fora? Essa vaquinha, com ela a gente tira leite, faz alguns queijos, ar a terra, praticamente o nosso braço direito, a nossa vaquinha, ela é a nossa fonte de sustento. Falou, legal, interessante. No meio da noite, esse sábio falou para o auxiliar dele e falou, veja só, pega essa vaquinha no meio da noite, vai até o precipício e empurra ela e vai chorar. Rabino, como eu vou fazer isso? É a fonte de sustento da família. Ele falou, não faz perguntas, pega a vaquinha e empurra ela para o precipício e game over. Ele falou, uau, como fazer isso? Mas o Rabino falou, o sábio falou, e quem sou eu? Pegou a vaquinha no meio da noite, sei lá, na escondida, viu o precipício, empurrou a vaquinha, acabou, game over para ela, bandeira meio mastro. Só que ele sentiu mal com isso, falou, uau, o que eu vou fazer? Acabei com a fonte de sustento dessa família, o que eu vou fazer com isso? Começou a ver um remorso, no dia seguinte eles se despediram, foram embora. Passou uma semana, duas, um mês, meses, dois anos, até que o remorso não estava mais suportável dentro dele. Falou, está insuportável, tenho que ir lá fazer o vidui, seja fazer a confissão, pedir desculpa pelo que eu fiz. Tirei que eu vou estar casado, acabado com aquela família. Esse chamacho, o auxiliar desse grande Rabino, de sábio, volta para a aldeia, sem meio não saber o que falar, ele chega, vê que uau, a aldeia aqui prosperou, ele começa a procurar a casa do fulano que ele ficou hospedado antes, ele vê que uau, a casa dele era um palácio no meio do vilarejo, ele bate na porta, aí o pai da família abre, Ah, bem-vindo, tudo bem com você? Falei, ah, o que aconteceu aqui com vocês? Estão vendo? Ah, o Casa Bunny falou, você não acredita. Outra vez que eles estiveram aqui, você não acredita, no meio da noite, a nossa vaquinha, talvez ela tinha algumas tendências suicidas, pegou, foi até o precipício e, ups, pulou. Aí eu falei, uau, o que vai ser agora? O que eu vou fazer para me sustentar? Era toda a fonte de renda da nossa família. Só que eu falei, bom, aí eu comecei a pensar, como vou me sustentar, tal. Fiquei pensando, até que eu falei, sabe o quê? Tinha uma ideia que estava há muito tempo na minha cabeça que eu queria fazer. E eu sempre ficava encolando ela, deixava ela para depois, daqui, de lado, e nunca realizei. Falei, quer saber? Agora é o momento, eu vou pegar e vou atrás desse sonho. Pegou, foi e, bum, sucesso total. E através disso, eu consegui ajudar toda a família, todos os vizinhos, se ver a cidade prosperou. E é exatamente isso que acontece com as nossas vidas. Muitas vezes a gente está preso a alguma coisa, seja ela qual for, cada um com o seu negócio que está preso. E a gente acha que sem isso a gente não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir seguir adiante. Só que muitas vezes a Shem pega e fecha uma porta para a gente, pega isso que a gente achava que era impossível viver sem isso, para que, como dizem no Brasil, fecha uma porta, abre uma janela, sempre tem uma outra coisa que está aguardando a gente. E pode ser que essa coisa que está para vir é muito melhor da situação que a gente está agora. Então é muito importante a gente não se acostumar com a situação que a gente está hoje em dia. Tem coisas muito melhores que podem acontecer e estão por vir. Shabbat shalom e até a próxima.